Bom dia galera, hoje dia 26 de fevereiro de 2015, são meio dia, estamos aqui na rodovia BR-116 sentido Recife, no estado da Bahia, estamos próximo aqui a Euclides da Cunha já, meu nome é Jair José Pereira, estou dentro de um Scania R440, o caminhão que eu trabalho no momento, sou caminhoneiro há mais de 20 anos já praticamente e aqui é minha casa, meu varal, minha toalha, eu moro aqui, às vezes eu vou passear em casa, onde fica a minha família mas eu moro aqui, aqui é minha casa há mais de 20 anos que eu durmo em virada de posto, em estrada, tomando banho em banheiros imundos sendo maltratado, às vezes aí pelo mal atendimento, imposto, mal atendimento das empresas, porteiro, tudo não vou entrar no merda da questão porquê, porque a gente já está há tantos anos na estrada, a gente acaba se acostumando com isso é como aquele cachorro que todo dia leva um chute no traseiro e no outro dia ele está mandando o rabo para o dono a gente é mais ou menos isso quero falar um pouco para vocês aí desse negócio dessas greves de caminhoneiros vocês podem ver, a gente tem tanta força gente, que a gente não conhece o poder que nós os caminhoneiros temos é tão grande que até desconhecemos essa força existe até, dá uma procuradinha no google aí, isso procurei que vocês vão ver uma foto aí onde tem ali um elefante que ele é criado desde filhotinho pequenininho amarrado com fio fiozinho insignificante e amarrou ele numa cadeira ele tem força para fazer que ele só fizer assim com a cabeça ele joga aquela cadeira longe e sai andando mas ele fica preso naquele barbante porque psicologicamente ele criou ali dentro daquilo ali ele acha que ele não consegue arrebentar aquele fio ali porque está dentro da cabeça dele ele criou daquilo ali isso é mais ou menos o que a gente é caminhoneiro acostumado naquele sistema naquela coisa e acha que não tem força mas tem muita força o governo aí ontem fez uma manipulação disse que tinha acabado, tinha feito acerto com os caminhoneiros, estava tudo liberado, tudo acabado não acabou nada aquilo foi só para dar tempo de sair no jornal nacional para sair na mídia para parecer que estava tudo certo, tudo resolvido para abafar mas não foi feito acordo nenhum continua do mesmo jeito preço do diesel é uma fortuna o frete está defasado principalmente quem vem para o nordeste, para o norte, para cá volta vazio ou volta dando carona para o diesel e para o frete porque não compensa só traz para cá e não tem nada para levar para lá o que acha que é muito, muito barato o frete e não rende nada eu trabalho de empregado eu não tenho esse problema graças a Deus mas afeta diretamente ou indiretamente afeta a gente que é caminhoneiro porque se a minha empresa for mal eu vou mal também evidente minha família depende disso aqui das minhas mãos aqui segurando nisso e a minha responsabilidade na estrada tudo que produto gente depende do caminhão inclusive esse aparelho que você está usando aí smartphone, celular, computador chegou de caminhão nada se teleporta tudo vai pelo caminhão a roupa que você usa, a comida tudo tudo se você for uma pessoa com o mínimo de inteligência possível você vai perceber que tudo que você tem depende de caminhão então é uma questão muito delicada você pode ver que a gente tem tanta força e não consegue se organizar não consegue fazer uma simples greve organizada para poder chamar a atenção do governo conseguir alguma coisa interessante para o governo para que o governo olhe e venha e modifique alguma coisa o governo ele vê mas ele não modifica nada porque ele ele tem uma grande manipulação independente do partido seja lá o que for eu não vou entrar no mérito da questão da política porque eu já falei que eu não quero falar de política aqui na minha comunidade mas é é muito desestruturado e é muito é muito desunido vocês vejam eu não tenho preconceito contra nada pode ser o que for gay, lésbica, preto, branco para mim é tudo a mesma coisa porque da pessoa ser feliz pode ser ridículo pode ser o que for mas vocês tem que ser feliz para você gordo, magro não adianta você querer ser certinho fazer os outros felizes e você ser infeliz certo? você tem que ser feliz então não tem preconceito contra nenhum mas vocês podem ver marcha das vadias pense na união que tem aquele povo quando vai lá fazer a marcha ninguém põe a mão naquele povo não o governo para eles porque envolve muita gente eles tem força são unidos que fazem as coisas certas liberação da maconha os caras saem no meio da rua trancam a rua fazem festa saem bebendo com placa ninguém vai lá vai lá pôr a mão naquele povo para você ver vai rapaz não dá nada não rapaz aquilo ali não mexe com aquilo outro incrível lindo maravilhoso tem vários amigos meus aí né Alessandro Moura o Leandro Rocha e um monte de amigos aí que sempre estão participando aí a Parada Gay certo? nossa aquilo é coisa ah esqueci de você também né Luiz Fernanduto esse é presidente lá do pessoal lá da Parada Gay pensa que coisa mais linda aquele povo vai até político em cima dos caminhões dos caras é isso aí os gays Parada Gay o cara cadê tá fazendo que eu tô louco falando sozinho eu já me acostumei então aquele povo tem união vai lá a polícia bater naqueles caras lá naqueles gays que tão lá nos caminhões lá fazendo manifestação não é bom não rapaz e a imprensa vem filma de cima de helicóptero aqueles arco-íris aqueles homens tudo de tanga de penuge gritando homem abraçando homem homem mulher com mulher pensa na coisa já falei não tem preconceito nenhum cada um importante é ser feliz eu quero me referir a nós os caminhoneiros os barbudos aqui que tem todo esse poder e não tem força por que que não conseguem o que que há de errado que não conseguem fazer uma união numa coisa eu não sei se tá certo esse sindicato isso mesmo tudo você não vê nada é um ou outro ali dando uma merdidinha do lado ali pra já lá na frente pensar num jeito político de ganhar alguma coisa aí sair de vereador deputado alguma coisa mas então tudo quietinho lá e lá no meio do assalto hum rapaz vai um pouquinho lá mas bem quietinho mas não berrar mesmo lá na imprensa aí eu acho que nem sei mensagem recebida o que que foi você mesmo me enche no saco também você também hein ó você vê a opressão que a gente sofre pra nem parar pra falar uma mensagem pros amigos já começa a pessoa falar então galera somos fortes mais fortes que qualquer coisa somos a pilar vocês queiram ou não queiram aceitar isso somos a sustentação do país ninguém vive sem um caminhão nós não temos hidrovia somos muito pouco ferrovia muito pouco ferrovia praticamente pra carregar pedra e minera de ferro pra levar pros exteriores pra outros países a comida o feijão e arroz tudo que você tem que envolve o nosso país é cargado por caminhão vai de estado pra estado vai distribuir nas cidades os mercados é tudo envolve caminhão tudo que você pensar envolve caminhão e não conseguem ter uma união não conseguem ter força o pessoal tenta mas o governo vem e oprime não consegue fazer se unir que é muita gente é porque envolve o país inteiro nisso aí e o povo não se une o povo quer ontem mesmo tinha gente comentando que é caminhoneiro vagabundo lazareno ganha muito bem nós não ganhamos bem não gente não ganhamos bem não nós ganhamos muito mal pelo que a gente faz trabalhar praticamente 18 horas por dia todos os dias de noite de madrugada domingo virado de posto você arriscar de assaltar você arriscar perder o caminhão comendo mal nas estradas dormindo em verada de borracharia em verada de posto tomando banho em banheiros imundo não temos estrutura nesse país para esse tipo de coisa não é que nem um país de primeiro mundo tem lugar em países de primeiro mundo que o caminhoneiro é tratado como se fosse o cara mais importante da sociedade se dão valorizado aqui nós não somos valorizados somos tratados aquele cachorro aí na rua os caras chegam a jogar prato de comida para a gente achando que estão dando você pagando 20 conto um prato feito aí os caras jogam em cima da mesa que nem já aconteceu comigo a mulher fala assim eu falo se precisa jogar comida não eu falo para cachorro o motorista tem que jogar esse tipo eu falo não preciso não não vou comer mais não não vou comer não já vi muito eu tenho 20 anos 20 e poucos anos de estrada metade da minha vida praticamente rodando aqui nessa estrada aí tudo que é que é desse país eu já fui para Patagônia já fui para o show já fui para a equipe cordilheira dos andes já comi neve onde se andasse mas já passei e sofri muito na estrada ainda tem gente que vem falar de mim aí na comunidade no youtube dizendo que eu sou hipócritra que não sei o que passar na estrada vou nem responder a própria ignorância já respondo essa pergunta meu companheiro eu não vou entrar no mérito já falei de negócio de política porque isso envolve muita gente eu só quero que o pessoal tenha respeito pela nossa classe e pare e pense um pouco o que seria do nosso país sem o transporte sem o caminhão porque se você faz uma coisinha aí qualquer coisa que afeta um grande político por exemplo atropelaram um filho de político ali não sei aonde pronto vamos fazer um viaduto porque pra não morrer mais ninguém já faz uma lei que ali não pode mais passar caminhão não pode mais passar automóvel tem que passar lá pro outro lado porque afetou um grandão automaticamente rapidinho a lei é efetuada é resolvida pra nós ninguém consegue fazer nada de lei parece que funciona o negócio vai tudo assim tocando que nem gado no meio do mato toca pra cá toca pra lá joga pra cá joga pra lá é desse jeito que se trata o caminhoneiro o poder público poderia melhorar isso poderia melhorar mas é que nem fazer saneamento básico obra que fica debaixo da terra ninguém enxerga então ninguém faz é mais fácil você cobrar daquilo que se necessita nesse país que é o transporte a logística é mais fácil você cobrar de cima disso aí e que você fazer uma melhoria é fácil pra você ir lá falar um monte de coisa o que que os sindicatos tão fazendo gente pelo amor de Deus é muita pouca coisa que vocês tão fazendo pela gente corram atrás é a hora é agora é a oportunidade que vocês têm se querem fazer alguma coisa pela categoria pro povo pra todo mundo não é só pra nós caminhoneiros gente que se melhorar pra nós os caminhoneiros meu povo vocês que não tem nada a ver com o caminhão se melhorar pra nós vai melhorar pra todo mundo a sua comida vai chegar mais barata em casa porque o frete vai sair mais barato a roupa que você veste vai sair mais barato porque o caminhoneiro conseguiu fazer o frete mais barato o diesel saiu mais barato o seu arroz seu feijão seu celular sua comida tudo vai sair mais barato porque o caminhoneiro tem condição de negociar preço fazer o frete mais rápido mais barato mais em conta vocês pensam que não envolve vocês diretamente mas envolve todo o país ele rege em cima disso aí do óleo diesel tudo faça uma análise profunda analise siga o raciocínio tudo depende do preço do óleo diesel do frete se você paga a cara na mercadoria é porque o cara que mandou transportar teve que dar tanto do frete do caminhão o caminhoneiro teve que subir o frete porque o diesel tá caro daí a mercadoria vai chegar cara pra você tem gente que às vezes não tá entendendo a greve por causa disso um exemplo quilo de feijão ele eu vou supor quatro reais aí o cara tem que transportar o feijão lá do norte do Paraná pro nordeste um quilo de feijão aí o cara que vai enfrentar com o caminhão ele fala eu quero tanto eu quero dez reais no frete aí o cara fala não tá louco é muito caro não mas é é o preço é o frete o que acontece o cara acaba baixando o frete o outro vem chega e pega não o cara tá mais apertado caminhão pra pagar contrário não eu faço por oito o outro eu faço por seis aí vem uma empresa grande com quinhentos caminhões chega não deixa que nós leva por quatro mesmo porque tem bastante caminhão consegue fazer uma logística melhor o transporte entendeu daí acontece isso os autônomos porque não tem condição a empresa grande abraca tudo e leva aí o que acontece o autônomo acaba levando a casca do feijão de graça porque não consegue outra coisa pra trabalhar porque as empresas grandes vem e levam tudo se chega numa empresa hoje se você não tiver um caminhão novo segurado motorista segurado seguradora caminhão rastreado tudo você não carrega você vai carregar papel lixo essas coisas que não precisa de seguro frete bom as empresas grandes chegam e levam tudo leva tudo porque tem caminhão novo caminhão segurado rastreado e pronto se queimar cair tudo na estrada aí o seguro paga tudo o autônomo não consegue isso ele tem que se sujeitar a pegar casca ou bagaço pra levar porque não tem condição o frete bom as empresas grandes levam tudo tá bom não vamos falar de frete independente disso agora o que eu quero dizer que você que não tem nada com caminhão não tem nada a ver com caminhão você acha que não tem nada a ver com greve por mim tanto faz ah você tá enganado meu amigo quando você vê o preço do arroz do feijão da carne do óleo da soja de tudo que você tiver caro lá em cima você não sabe porque que tá caro é porque o diesel subiu o caminhão teve que subir o frete o que eu quero dizer